Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos a receita de um bolo japonês. Já mostrou-se o sushi cake, hoje trago-vos o bolo. Eles são muito equiparados em nível de ingredientes, a única diferença é mesmo a textura com que ficam e também o tempo de cozedura. O sushi cake fica mais murcho, e este tem que ficar de um bolo assim mais fofinho, quase treme-treme, muito bom. Portanto, eu também gostaria de mandar um beijinho muito especial à minha amiga Maria José Gomes, que foi ela que partilhou comigo esta receita e me disse faz, Suzana, que não te vais arrepender. Zezé, bora lá fazer o bolo. Para as pessoas que me estão a ver pela primeira vez, sejam muito bem-vindas aqui no canal. Convido-vos a subscrever, a deixar o vosso gosto no vídeo, está bem? Temos vídeos todas as semanas. E bora lá fazer o nosso bolo japonês. Gostaria de vos alertar que tentem seguir à risca os ingredientes, está bem? Porque tem tudo para dar errado este bolo. Mas depois de comerem, é uma maravilha, tem tudo para dar certo. Portanto, bora lá fazer o nosso bolo japonês. Bora lá para o vídeo. Ora então, eu gostaria de vos dizer, como sempre, a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo, depois vocês carregam no link do blog Amamá Cozinheira e automaticamente têm lá a descrição dos ingredientes. Portanto, para este bolo japonês nós vamos precisar 200 gramas de queijo de Filadélfia, ou marca branca, este é do Mercadona, eu digo Filadélfia, que é para vocês se identificarem, 90 gramas de farinha de trigo, 6 gemas de ovos, já 6 claras, ou seja, 6 ovos, 80 ml de leite, 55 gramas de farinha, e duas vezes 70 gramas de açúcar e um ovo. Este, ai, um ovo, um limão. Este limão é da minha hortinha. Portanto, vamos então, a primeira coisa que nós vamos fazer é guardar as claras no frigorífico até necessitarmos delas. E vamos começar então a fazer o creme do nosso bolo. Portanto, vamos começar por ligar o nosso fogo. Eu vou colocar no sete, porque a ideia aqui não é ferver nada, é só mesmo derreter todos os ingredientes. Eu vou começar por colocar o leite. O creme de queijo, o Filadélfia, neste caso é do Mercadona. A manteiga. E o açúcar. Inicialmente colocamos isto. E agora vamos deixar com que isto... Não deixem levantar a fibra, está bem? Mexam até isto ficar tudo homogêneo. É muito importante que fique um creme lisinho, sem grumas. Portanto, isto já está tudo a querer derreter. Mexam bem. Recorram à ajuda de um fuê, se for necessário, está bem? Assim. Pronto. Agora vamos deitar a farinha, sempre a mexer, para não ganhar grumas. Isto já está a começar a crescer. Pronto. E agora vamos colocar a raspa do limão. E agora, antes de aquecer muito, vamos colocar os ovos, as gemas de ovos, e mexer muito bem. Pronto. E já temos o nosso creme super homogêneo. Sem grumas. Mexam bem. E agora, temos aqui a nossa batedeira. E vamos colocar aqui as claras. E vamos deixar bater um bocadinho. Vai ser necessário o açúcar e o limão. Portanto, vamos deixar bater só até elas começarem a ganhar uma nuvem. Agora que elas já estão tipo espuma, vamos colocar um terço do açúcar e continuar a bater. Mais um bocadinho de açúcar. Uma colher de sumo de limão. De sopa. Assim. E bater mais um bocadinho. E agora vamos colocar o restante do açúcar. E deixar com que fique batido, mas não queremos as claras em castelo muito firme. O ponto será um bocadinho mais acima disto. Pouca coisa. Pronto. Este será o ponto correto. Ele está em castelo, mas está um castelo assim mais firmezinho. Estão a ver? Como é que ele tem que ficar? Assim. Façam assim com os dedos. Assim. Conseguem ver? Agora vamos pegar um bocadinho destas claras. E vamos envolvê-las aqui com o nosso creme. Delicadamente. Está bem? Muito delicadamente. Agora vamos pegar no nosso creme e vamos colocá-lo cá dentro. Com calma. E depois envolvam delicadamente. A ver se vocês conseguem ver bem. Ora, vamos então envolvê-lo delicadamente. Ah, gostaria de salientar que já tenho o meu forno pré-aquecido a 160 graus. Em cima, na resistência de cima e de baixo, sem ventilação. Está bem? Agora vamos passar aqui uma forma que já está untada. E que tem só papel vegetal em baixo. E manteiga. De lado, não precisam colocar nada. Está bem? Vamos colocar aqui o nosso bolo. E agora, com a ajuda de um palito, vamos fazer isto. Não me perguntem porquê. Aqui se eu não deixei responder, mas acho que é para ficar todo uniforme. E agora, a primeira fase, vamos levar ao forno a 160 graus, como já vos disse, durante 40 minutos. Ao fim de 40 minutos, vamos reduzir para 130 graus, mais 40 minutos. Desligamos o forno e deixamos estar 15 minutos lá dentro. Bora lá meter ao forno. Ora bem, o meu forno está ligado, precisamente, a 9 minutos. Ao fim, quando ele estiver aqui 49 minutos, nós vamos reduzir isto. Pronto, e já passaram 40 minutos, como podem ver, o nosso bolo japonês está assim, com este aspecto. E eu agora reduzi para 130 graus. Está a ver? E vamos deixar o bolo japonês do forno. E vamos deixar o bolo japonês do forno. Pronto, e o nosso bolo está pronto. E agora vamos desligar o forno e deixá-lo arrefecer lá dentro. Pronto, e enquanto a mãe está a fazer o bolo... Eu vou me ter o japonês para eu tentar, mas aqui as minhas pastinhas estão aqui, a curtir o domingo. E tu vais curtir a fazer um vídeo. Pronto, vamos lá tirar o nosso bolo japonês do forno, que já está prontinha. Vamos então desenformar o nosso bolo, que já esteve no forno, arrefecer, naquele tempo que eu deixo de frio. Assim, esta parte. Vamos partir aqui a minha fatia, para vocês verem como é que ele fica. Super fofinho, super molinho. Ui! Não, é bom! Eu quero provar, é tudo isso! Pronto, esta é a textura do bolo. Como podem ver, ele fica assim muito fofinho. Vamos levar ali as duas pastinhas que elas querem provar. Primeiro problema, isto parece muito pudim. Que tal? Está bom? Está bom ou está gostando? Agora vamos dar ao Mano. Agora é para ti, Mano. Agora é para ti, Mano. Ih, que boca grande. E agora é só que vais pular a mãe. Está bom? E pronto, hoje está assim um dia de calor daqueles mesmo muito infernais. As minhas pastinhas já provaram, disseram que estava aprovado. E agora vou provar ele, que é o que sobrou da fatia. E vou-vos dizer se realmente também está aprovado. Está muito bom. Desfaz-se na boca. É uma textura mesmo fantástica. Portanto, a minha forma era a forma 24. Ela é aconselhada a fazer numa forma 20. Portanto, se tiverem uma forma 20, façam-no. E também era aconselhada a fazer em banho-maria. O que me passou completamente ao lado. Mas não foi por isso que ela não ficou boa na mesma. Portanto, não se esqueçam. Forma 20, se tiverem. Cozedura em banho-maria. E... Provem porque é ótimo. Um beijinho muito grande. Não se esqueçam de deixar o vosso papo no vídeo. E até ao próximo vídeo. Cuidem-se. E até ao próximo vídeo.